Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo, vamos mostrar aqui um pouco da desbrota da uva. A uva geralmente, quando ela brota, ela vem com algumas gemas, né? Vem com dois brotos na mesma gema. Então é interessante tirar, eliminar, deixar apenas um, para ela se desenvolver bem. Então vou mostrar aí como que é o esquema. Olha, por exemplo, aqui, né? Vem o broto na mesma gema. Olha, está saindo outro aqui embaixo. Então esse aqui a gente tira e deixa só um. É um galho por gema. Então esse aí é o trabalhinho, ó. Aqui tem um cacho aqui e outro cacho aqui. Eu vou mostrar aí como que é. Vamos pegar uns brotos aí que tem mais grosso. Espera aí que eu vou aqui em cima. Olha, aqui em cima. Olha, olha, esse aqui, ó. Esse aqui está bem grandão. Tem até caixa de uva, né? Mas tem que tirar. Olha. Deixar só um. Está vendo? Tem até caixinho de uva já, ó. Tem dois cachos. Dois cachos de uva nele. Mas não pode, né? Tem que tirar, eliminar. Escolhe qual que está o mais bonito, ó. Esse aqui está mais bonito, né? Aí tira isso. Ó, mais dois cachos. Não pode deixar tanto cacho, né? Essa é uma maneira também de aliviar um pouco a planta, né? Olha mais um ali. Ó, esses dois aqui, eles são parecidos. Estão bem parecidos. Eu vou deixar esse que está mais para baixo aqui, ó. Que eu vou fazer ele para cá. Esse que está indo para cima, eu vou tirar. Vamos ver se tem mais aqui. Não, aqui parece que não tem mais. Nesse lado de cá, esse lado de cá, tem um aqui, ó. Aqui está quase saindo. Está vendo? Vem por baixo aqui um. Aí ele vem. Aqui outro vem. Vai eliminando. E outro aqui. Vou mostrar um outro ali que tem. Os outros jogadinhos aqui. Lá na ponta, lá. Vamos lá. Ó, aqui já está grandão. Olha aqui. Dois. Um cacho também. Vem? Aqui na ponta tem um. Ó. Da mesma gema. Dois brotos. Ó. E mais um. Tira. Bastante, gente. Da bastante. A maioria vem, nem faz. E outro aqui, ó. Deixa só um. Deixa mais vigoroso, mais bonito, mais bonito que tiver na videira. Aí é ele que deixa. Essa daqui é a que é o rumo, né? Ainda está bem pequena, né? Vamos ver o outro ali da... Vamos ver o outro ali da... Que tem aqui no muro. Essa daqui é... Campville. Essa daqui é a que está começando agora, né? Mas ainda não dá pra... Então, aqui, ó. Esse aqui por baixo. Beleza? Falou então. Então esse foi o vídeo aí, dando essa diquinha aí. Pra eliminar... A brotação que tiver dois galhos por gema. Deixa só um, com cada gema. Beleza? Ó que bonitinho essa daqui. Ela é vermelhinha a brotação. Bem gostosa, só um pouquinho. Então tá, até mais. Até uma outra hora. Tchau.